Gente, bom dia! Mais um recadinho. Hoje muitas novidades, né? Hoje teve vídeo, teve dois vídeos pequenos chamados shorts, não é mais informação. Pedrão, ao meio da outra, vai trabalhar. Gente, se inscreva no canal. Bom negócio, negócio com garantia, com segurança, financiamento seguro. Liga pra Pedrão pra comprar, vender. 719-929-718. Vou mostrar aqui uma opção, mais um carro que entrou na lista de vendas. Mais um particular, confiando no nosso trabalho. Uma D20, ano 93. Passou as fotos. Vou mostrar aqui no zap. Ainda vou na casa dele. É em nome da mãe dele. Coisa boa, olha só. D20, gente, olha. Ano 93, mas é uma relíquia. Olha só. Ela só tem direção hidráulica, né? Aquele modelo, o motorzão lindo. Opa, é isso. Coisa boa. Tá aí, gente. É uma D20. É um carro... Diz, todo mundo já conhece ela. Carro pra fazenda, né? Ano 93. Ano 93. Tá aqui a D20. Deixa eu ver o brilho do... Acho que dá pra ver aqui mais. Ela é um 93. Ó. Coisa boa. Pronto. O carro tá todo inteiro. 190 micro rodado. 55 mil reais. É o preço que a gente tá vendendo nesse carro aí. Beleza? E também, outra opção que eu tenho aqui. Eu tenho mais outra opção aqui. Mas outro carro que chegou é um... É um Grancena. Grancena 2016. Mais um Grancena 2016. Excelente carro. Tá aqui o Grancena, ó, gente. As informações desse carro. Eita, a gente já aumentou. 40 mil reais que o homem quer, viu? Ó. Esse carro tá com 80 mil micro rodado. 90 mil micro rodado. As informações que ele passou pra mim aí. 90 mil. Que é 40... Ó, ele é Grancena 2016. É... 40 mil reais. É a mesma coisa. Eu falei 39, 900. A diferença é pequena. Então, ou seja. Hoje eu tenho, gente. Mais dois veículos vão entrar na lista, né? O Siena 2016. É carro único dono. 90 mil micro rodado. Carro original. E também a D20. Ano 93. Toda primeira onda. 55 mil reais. Pronto. Em nome da... Da mãe do rapaz. Eu vou só conferir o veículo. E mais opções aí que tem aqui, ó. Na loja. A Estrada Frido. Ano 2022. A dublou que eu falei. 2021. E vou mostrar também mais outro carro que chegou hoje. Carro vem do interior. O Polo Sedan. Ano 2000 e... 2011 e 12. Vou mostrar agora. Tá aí, gente, ó. O Polo Sedan. Ano 2011 e 12. 1.6. Tá aí que eu falei que a gente pegou esse carro hoje. Chegou agora. Carro vem do interior. Lá perto do Dr. Jesus. Aí, ó. Fazendeira. Tava na garagem. Era de uma senhora. Pronto. Esse carro, ele é 2011 e 12. Completão. 1.6. Pronto. A gente vai fazer só uma higienização. É vitalizar a pintura, né? Alguns arranhões. Caiu uma telha aqui em cima. Fez uma mocinha pequena. Mostra no arranhão. E ali em cima, pronto. Carro todo bom. Esse carro vai estar pronto de hoje a 8. Esse Polo bonitão aí. A interna dele toda nova por dentro. Mala boa, lacradinha. Frente também. É isso aí. Mais um recado. Valeu, gente. Terminando mais esse vídeo. Mais um recado. Ligando pra comprar, vender, financiar, seguro. Pedrão, 719-9129-7118. Boa sexta-feira, gente. Gente, se inscreva. Compartilhe os vídeos. Dá um like. Já tem uma pistãozinha pras pessoas serem membros do canal. Pronto. Só ajudando. Vou precisar investir uns 8 ou 10 mil reais de equipamento. Os vídeos vão melhorar. Lembrando, primeira semana de julho, a Feira do Automóvel já vai ser dentro do parque. Que é organizado com a área de alimentação, com toda a estrutura. Tá beleza? Tamo lá presente. Domingo tem feira. Convidado. 6 horas da manhã. Até 1 hora da tarde. Parque Exposição 90 Paraná. Recado do Pedrão. Valeu. Quer vender teu carrinho? Tá aí teu nome? Liga uma Pedrão, gente. 719-9129-7118. Pronto. Tá dando o recado. Tchau. Tchau.